Deficiência intelectual e autismo, elas podem aparecer juntas? Aproveita que esse vídeo começou e se inscreve no canal aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação de outros vídeos que eu vou postando. Toda semana vídeos novos para vocês, eu já falei aqui no canal sobre deficiência intelectual. Fica aqui embaixo o link na descrição desse vídeo, especificando em detalhes o que significa ter deficiência intelectual. Mas de uma maneira rápida e geral aqui, são crianças que têm dificuldade de aprender. Elas não são incapazes de aprender coisas novas, mas elas aprendem num ritmo mais lento ou têm mais dificuldade a ponto de ficar com os marcadores do desenvolvimento diferente dos pares da mesma idade. Ou seja, um grupo de crianças, em média, faz determinadas coisas, tem determinadas habilidades, que uma criança com deficiência intelectual fica fora dessa média padrão do grupo. Para toda média, a gente tem uma curva, que chama curva de Gauss. A curva de Gauss é assim, ó. Assim, você já deve ter visto em vários lugares, porque ela é usada para explicar que aqui na faixa do meio tem a maioria das crianças, mas tem aquelas que têm mais e que têm menos do que deveria. Criança com deficiência intelectual está muito abaixo do que deveria. Chega a ponto de ter uma deficiência intelectual associada, ou seja, quando a gente mede as coisas que ela sabe através de um teste, de uma bateria de testes neuropsicológicos, uma bateria de testagens que medem coeficiente de inteligência, elas fazem muito menos do que deveriam até em comparação a essa média mais baixa. O que traz muitas dificuldades, porque a gente, muitas vezes, eu recebo perguntas assim, ó. Mas eu já expliquei, a professora da escola cansa de falar, o pai cansa de mostrar, de explicar. E, às vezes, a gente está tratando essa criança como teimosa, como uma criança que dá risada, que não está nem aí para o que a gente fala, mas, na verdade, ela tem uma dificuldade de aprender a ponto de ter uma inteligência abaixo da média. Os artigos mostram que de 50% a 80% das crianças têm deficiência intelectual associada. Ao longo dos últimos anos, esse número vem diminuindo. Por quê? Porque os diagnósticos estão sendo separados, porque tem crianças que só têm deficiência intelectual, que não têm as questões comportamentais e sociais que são presentes no espectro autista. E também, por quê? Com intervenção precoce, a gente consegue estimular tanto esse cérebro a ponto de ele ter novas conexões e se enriquecer de comportamentos e até de cognição de redes neuronais a ponto de compensarem um possível atraso que era biológico. Então, para autismo, para deficiência intelectual ou para quadros que têm a associação desses dois, dessas dois transtornos, dessas duas questões, o segredo é intervenção precoce, mesmo sem diagnóstico fechado. Se você vê que a criança tem atrasos em comparação ao que ela deveria fazer, ao que é esperado em média para a idade dela, a gente precisa correr atrás. Como? Gerando estímulos que ajudam no desenvolvimento dela. Porque esses estímulos não vão acontecer magicamente, eles estão passando pela vida da criança, eles estão passando na frente dela, só que ela não consegue absorver, porque ela não tem condições naquele momento. E depois, esses estímulos não vão ficar se repetindo passando, outros mais difíceis vão aparecer e ela não vai conseguir acompanhar. E quais são esses estímulos que a gente precisa oferecer? Pode ser uma terapia qualquer, pode ser uma brincadeira qualquer. Não! Tem que ser estímulos que sejam úteis para a vida dessa criança. Não adianta a gente ficar ensinando coisas para ela que não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Ela precisa aprender coisas úteis que vão ser generalizáveis, que ela vai aplicar. Então é importante estar muito bem capacitado. Primeiro para saber as técnicas para abordar uma criança e conseguir fazê-la aprender. Porque as crianças todas têm capacidade de aprender, mesmo as que têm deficiência intelectual. Cabe a nós ter bons recursos para gerar acessibilidade a elas, para que elas consigam acessar esses estímulos e aproveitar um pouco do que elas precisam para o dia a dia. Essa é a luta. Vamos trabalhar para que as crianças sejam favorecidas, sejam estimuladas da maneira certa, para que a qualidade de quem intervém, de quem trabalha com criança, deixe de ser achismo e seja capacitação de fato com recursos que vão ajudar os nossos pequenos a se desenvolver. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho